Salve, salve, rapaziada! Vocês sabem quando tem campinho é que tem análise. A gente vai falar um pouco do time contra o Internacional, a provável escalação com os retornos, né? A gente ainda espera uma confirmação ou de algumas fontes ou por parte do clube pra ver se a escalação vai ser mais ou menos essa, mas o foco vai ser no quarteto de frente. O que que muda com a entrada de Zappelli Bueno? É esse o Atlético que vai jogar em algum momento? Quais são as preocupações? Mas a gente vai focar em um jogador específico. Um jogador que vem sendo muito importante, foi pra seleção uruguaia, marcou gol nas eliminatórias da Copa do Mundo pela seleção de Marcelo Bielsa, voltou e talvez seja o jogador que mais mude taticamente nesse time. Mas dá pra dizer que com essa mudança e até com a mudança de formação, Agostinho Canóbio vai ser ainda mais importante pro time de Wesley Carvalho. Canóbio que é um cara extremamente dedicado, extremamente importante, se encontrou no Atlético em 2023, né? Ano passado a gente falava com uma certa dúvida, será que vai, será que não vai, em relação a Agostinho Canóbio, e parece que vai, né? Parece que é um jogador que se encaixou muito bem na temporada do Atlético, pra mim tá entre os três melhores jogadores da temporada do Atlético com toda a facilidade do mundo, e o Atlético ele olha pro Canóbio sabendo que pode contar com o Canóbio. Eu acho que isso é muito interessante dessa relação, sabe? É um jogador que já fez as mais diversas funções no time, e vai ter uma função um pouco específica, já que você vai ter Bueno, você vai ter esapele, você vai ter menos competitividade na frente. Deixa o like, se inscreve no canal, deixa o valeu, óbvio, lembrando, agradecer a KTO, nossa patrocinadora. Deixa eu só aumentar o campinho aqui, que eu tô percebendo que o fundinho aqui não tá aparecendo ainda. Acho que agora foi. Vou começar a fazer análise, falando sobre a fase defensiva do Canóbio, mas não é nem esse o foco. Como o Atlético deve marcar? 4-4-2, Bueno baixo, Canóbio baixo, Zapele e Vitor Roque. O Atlético marcando quando o Internacional tiver num ataque mais posicional, ou seja, com a bola empurrando a gente pra trás, deve ser mais ou menos isso, Canóbio sendo esse cara aqui pelo lado esquerdo, junto com o Lucas Esquivel. Lembrando que o Canóbio, pelo lado esquerdo, começou no jogo contra o Internacional. Jogo no turno, o Canóbio entrou por esse lado esquerdo, acabou com o jogo, foi muito bem na amplitude, deu uma assistência pro gol do Christian e acho que foi ali que virou a chavinha. Então, querendo ou não, o Internacional é um adversário importante pro Canóbio. 19 jogos depois, dá pra dizer que é outro Canóbio, com outra participação, tendo sua melhor temporada na carreira. Então, acho um ponto relevante. Só que agora a gente vai botar o Atlético em fase ofensiva. O que é o Atlético em fase ofensiva? O Atlético não ataca assim, o Atlético ataca numa formação diferente, numa distribuição diferente de jogadores. Que é o Vitor Roque, sendo camisa 9. O Bueno, é esse cara pela direita? Não, o Bueno é um meia pela direita, o Zapele é um meia pela esquerda. Eric Fernandinho, Fernandinho baixa mais pra receber essa bola. O Maddison vira um ala, um ponta por esse lado, né? O Canóbio vira um ponta por esse. Kaká abre por aqui, Thiago Heleno centraliza, Esquivel abre por aqui. O Atlético ataca dessa forma. O que é que muda pro Canóbio? A gente vai ter que mudar as pecinhas rapidamente pra entender a diferença de Coelho pra Zapele. Com Coelho, o Coelho era esse jogador aberto e o Canóbio jogava quase como um quarto homem de meio campo. Se aproximando do Vitor Roque, com mais capacidade de entrar na área, com mais capacidade de finalizar. Já joga mais em um toque, já que ele vai estar numa zona um pouco mais congestionada. Aqui nessa zona, quanto mais perto da área, mais pressão. Então ele tem que jogar mais rápido. Acho que o Canóbio vai até melhor jogando mais rápido. Tem aproximação com o Roque, tem aproximação com o Bueno. Então ele faz uma função um pouquinho diferente. Uma função que a gente vê vários jogadores começando a fazer no futebol mundial, já que essa formação vem entrando na moda, né? O João Félix chegou no Barcelona fazendo essa função. Julian Alvarez no Manchester City faz esse segundo atacante, quarto homem de meio campo. Terence fez algumas vezes essa função no Atlético. O que que muda com o Canóbio ali? Cara, o Canóbio tem mais facilidade pra pressionar. Eu acho que esse talvez seja o grande ponto, sabe? Coelho também é um cara mais viril pra pressionar. O Atlético, com essa formação, incomoda mais a saída de bola do adversário. Pressiona e recupera melhor a bola no campo do adversário. Além de tudo isso que eu falei. E de você ter um cara de mais intensidade no seu quarteto de meio, sabe? Porque você já tem Fernandinho, você já tem Bueno, jogadores de menos intensidade. O Canóbio sem bola te ajuda e o Canóbio sem bola acelera. É basicamente isso. Como eu falei, é um cara que tá mais perto da área, joga mais um toque, mas acho que as duas principais características que a gente tem que fixar na cabeça é essa. A capacidade de acelerar, capacidade de correr por dentro, sabe? Gerar vantagem correndo por dentro, aparecendo no momento efeito surpresa e essa intensidade que ele dá nesse quarteto de frente. Com o Canóbio pelo lado, existem benefícios também, tá? Não são só críticas, não. Eu acho que inclusive os melhores jogos do Canóbio são quando ele é esse homem da amplitude. Você tem um meio campo mais técnico, um meio campo mais construtor, com o Zapele e Bueno. Você tem até a capacidade de gerar uma dupla pelo lado direito com o Bueno e Madson, uma dupla pelo lado esquerdo com o Zapele e Canóbio. O Esquivel pode subir aqui em alguns momentos, mas principalmente essa dupla. Só que o Zapele é um jogador de menos intensidade. O Zapele é um jogador mais técnico. O Zapele é um jogador de mais construção. Então, apesar de vir se dedicando bastante, pressionando bem, acho que a gente precisa dar esse mérito para o Zapele. Vem interagindo bem com o Bueno em muitos momentos. Eu estou esperando para ver mais ou menos isso aqui em alguma situação, tá? Fernandinho avançando, o Zapele encostando no Fernandinho. O Bueno se aproximando do Vitor Roque como segundo atacante, mas o posicionamento do Canóbio basicamente não muda. O Canóbio dificilmente vai conseguir pressionar os zagueiros do Internacional. Vai ter um confronto mais direto com o lateral direito do Inter, que pode ser Bustos, que pode ser Mercado, que pode ser Igor Gomes. Acredito que seja o Bustos. Então, assim, vai ser um confronto mais direto que o Canóbio vai ter. Ou que chegar no fundo, oferecer profundidade, porque não adianta você ter três arcos, né? Zapele, Fernandinho e Bueno, se você não tem o cara atacando espaço. E ele fez isso muito bem no jogo contra o Cruzeiro, cara. Pra mim, a grande atuação do Canóbio até aqui foi o Canóbio jogando aberto no jogo contra o Cruzeiro. E ele foi muito bem, realmente, nesse enfrentamento. Esqueci o nome do lateral do Cruzeiro no jogo, tal, de Palácios. O Canóbio infernezou a vida dele, sabe? Então, acho que é um ponto interessante do Canóbio, sendo esse cara de um contra um, gerando vantagem sempre em velocidade, porque o Canóbio... Cada vez mais eu vejo o Canóbio mostrando valências pelo Atlético, né? E eu acho que ele mostra mais essa explosão, acho que ele mostra mais essa capacidade de competir pelo lado a partir do momento que ele joga bem aberto, sabe? Então, o Atlético, ele vai ter um cara menos técnico... O Canóbio é menos técnico que o Quaid, mas um cara de mais explosão. Até pensando numa bola longa, por exemplo. O Skivel dominou a bola por aqui, pode buscar uma bola longa no Canóbio. O Léo Link pode buscar uma bola longa, sabe? Quando o time recua para receber essa bola na saída de bola, o time se apresenta sempre mais na origem. Você pode ter aqui, ó, isso aqui acontecendo. O time todo mais posicionado para cá. E o Canóbio fazia esse facão nas costas da defesa. A defesa do Inter não é uma defesa tão rápida, sabe? Depende de quem vai jogar, né? Óbvio, o Gumalo mostrou velocidade. Porra, o próprio Lico é um zagueiro de mais mobilidade. Então, assim, o Canóbio vai jogar mais aberto. Por que ele é mais importante? Porque eu acho que ele vai ter que se dedicar mais. Acho que ele vai ter que estar numa posição onde ele é mais desafiado o tempo inteiro. Ele jogando por dentro, eu acho que ele recebe bolas em melhor condição. Ele jogando por fora, ele vai ter que ser mais autoprodutivo. Ele vai ter que produzir mais os lances para ele. E vai ser um Canóbio, cara, que vai ter um desafio desse enfrentamento direto. Mas, principalmente, um Canóbio que vai ter o desafio também de não deixar essa intensidade morrer no meio campo, né? A competitividade morrer nesse meio campo. Porque contra o Flamengo, um dos grandes motivos que eu acho que a gente ganhou o jogo foi porque a gente competiu o tempo inteiro. Então, a gente conta muito com o Canóbio para ser esse pulmão da equipe, para ser esse cara de mais marcação, pegada, jogo sem bola. Mas jogo com bola também. Quando a gente fala em intensidade, a gente pensa muito em jogo sem bola, mas jogo com bola é muito importante de destacar. Então, eu sinto que o Atlético ganha com o Zappelli Bueno. Não estou falando para a gente não jogar com o Zappelli Bueno. Estou na expectativa para ver o Zappelli Bueno, o Zappelli e o Fernandinho. Vocês estão acompanhando nos vídeos. Mas acho que a gente vai precisar um pouquinho mais de todo mundo. De Vitor Roque, de Canóbio, de Madson, de Eric, de Kaká, de Thiago, de Esquivel. Mas principalmente do Canóbio, nessa posição diferente do que ele vinha fazendo. Mas numa posição que ele se afasta do gol, tem mais facilidade para receber a bola, tem mais capacidade de atacar profundidade. E capacidade de competir talvez um pouco mais numa linha de trás. Porque a gente pode marcar numa linha de 5 também. É um ponto que eu esqueci, mas pode ser isso em algum momento. Já que a ideia ia proteger um pouco mais o Zappelli Bueno, a gente pode ter essa linha de 5 e acredito que em algum momento vá ter. Porque você não vai precisar que o Zappelli Bueno venham até o final. Sabe? O Zappelli Bueno pega os volantes aqui dos caras e tal. Porque esse corredor já está coberto pelo Canóbio e já vai ter a cobertura do Esquivel. Porque pelo lado sempre ataca com lateral e ponta, né? Então você precisa ter um para cada. Do outro lado a mesma coisa. Só que aí você empurra o Canóbio mais para trás. Mas o Canóbio é um cara com o pulmão suficiente para fazer essa quinta linha. Esse quinto homem da última linha. E chegar na frente também, né? Essa capacidade de transição. Então acho que o time ganha construção por dentro. E pode ganhar transição pelo lado também. Óbvio, com o Ed e o Canóbio você tem mais transição porque você tem dois jogadores. Mas a gente vai tentando encontrar o equilíbrio. É uma formação nova. A gente está tentando encaixar os principais jogadores. Não é fácil. Mas quem diria eu falar isso? O Canóbio é um cara que vai ajudar a gente a se adaptar nesse sentido.